39 pessoas, aqui está uma prova da confiança, pessoas que eu conheço há tantos anos, que admiro tanto e tem um carinho tão grande por tantas pessoas aqui, amigas minhas assim, antigas então assim, meu carinho que ela já doa, é o carinho que eu tenho para Cabo Frio a gente precisa amar nossa cidade, a gente precisa, ele falou uma coisa, quando eu viajo para fora também eu chego lá e falo assim, caramba, eu estou aqui em Portugal, mas eu quero voltar para Cabo Frio eu amo essa cidade, então nós precisamos cuidar, e o bom cuidador, o bom zelador, ele tem que entender que às vezes ele cuida de um prédio, mas ele precisa que o vizinho seja educado, que o morador do primeiro andar seja educado, e que bote o lixo dele no lugar, então o que a gente precisa fazer agora? Numa união, cobrar das pessoas ações positivas, a gente vai fazer uma campanha pela CIA, e confio que vocês sobre o Brasil, é que a gente vai botar a cidade limpa, ah, vamos só esperar consertar, vamos esperar que o Adriano vai fazer, eu não estou a fim de esperar, porque o Cinto que está cheio de dificuldades também lá, mas ele diz assim, Patrícia, eu não tenho a canção, mas eu tenho a pá, Patrícia, eu não tenho a mão de obra mas eu tenho a terra para poder botar para a planta que você quer botar então, que essa integração que ele tem, ele nos dói, eu fiz uma reunião ao vivo com o Mário Filho ali na praça, e propus o projeto para florir Cabo Frio através da CIA, e foi maravilhoso e a repercussão disso é uma coisa fantástica, porque eu sempre tive um sonho de florir a cidade se a Vila não abraça isso com a gente, fica mais fácil, porque ele já dá um cercado para cavar a planta, e a gente traz a planta, o empresário está de flor, enfim, o que a gente precisa, para mudar a cara da cidade, eu acho que tem muito bom agora, eu vejo também muito assim, eu vejo imagem, na internet é muito bom para isso, eu vi uma imagem de um cara falando de uma latinha de lixo, uma latinha no chão largada, olha só, que bocaria, isso é corpo, jogou no chão e quando ele está no blá blá blá, e olha, a mulher vai por trás dele, pega a lata de lixo sem falar uma balada, joga na lixeira e vai embora, quem entende a atitude? quem entende a ação? Então gente, a gente precisa criticar menos e também fazer, criticar menos e partir não para o ataque, mas cuidar as mãos, não independe, eu, é o que eu falo para a Adriana, eu conheço ele antes de ser prefeito, não tenho partido nenhum, não sou A, não sou B, não sou C, eu sou Cabo Frio eu sou Cabo Frio, não sou outra pessoa, mas gostaria muito que a gente consiga ajudar ele ele estando prefeito, porque hoje ele está prefeito, amanhã ele volta a ser médico e eu conheci ele, a esposa dele, antes deles serem prefeitos, antes deles estarem no carro e os respeito, os admiro, então eu acho que hoje as pessoas estão partindo por uma falta de respeito a pessoa, a gente pode não concordar com a ideia, mas a gente não pode tentar desconstruir a pessoa porque às vezes, pode muita gente não gostar da Patrícia Cardenor, mas por favor, respeitem as atitudes respeitem as ações, porque as ações são do bem, não dele, mas do bem junto então, agradecer muito a vocês, deixar aqui a última palavra para o prefeito mas agradecer o Armando, Armando, muito obrigada, porque você também, junto comigo, é o responsável por isso e vocês, cada um de vocês, 25º aqui presente, 126 BPM presente assim, é muito importante, porque eu sei que representa cada empresa de vocês enquanto vocês geram de emprego eu sei aqui, quanto que vocês ralam para terem várias horas eu já tive quatro, eu cheguei a abrir, em 2017, quatro imobiliários em Cabo Frio eu fechei todas, só tenho uma, porque não tem turista para comprar não tem gente, fluxo, comércio para comprar então, não adianta você ficar com um monte de braço aberto, se você não tem público então, a gente conta para a gente se unir e agregar e fazer com o futurista bem vamos floreir Cabo Frio, vamos amar Cabo Frio vamos tentar, numa missão, esquecer essa política de tudo interno porque é isso, é a ganância pelas portarias é a ganância pelo emprego, é a ganância pelo dinheiro ok, eu não sou puritana, eu também quero dinheiro porque eu tenho que comer, tenho que viver, tenho que pagar funcionário, tenho um fim mas a gente precisa cuidar porque, olha, se você cuida da tua casa mas você se preocupa mais com o seu vizinho daqui a pouco o seu filho está se drogando o seu filho está indo roubar, o seu marido está indo te trair a sua mulher está indo te trair, você está preocupado com o teu vizinho olha para você, mas olha para eu agregar olha para fazer o bem isso não é papo político não isso é papo de quem quer o bem, de todo mundo às vezes tem pessoas próximas da gente que a gente nem sabe que está doente mas a gente não parou para prestar atenção a gente está preocupado com a fofoca do dia a gente está preocupado em saber aí o teu filho chega em casa eu sempre falo isso na jornada de segurança seu filho chega em casa com disputa de um tênis com uma camiseta de marca aí você não fala nada você não vai lá perguntar para ele como é que ele chegou com aquele quem deu? se não foi o pai, se não foi a mãe se não foi a tia quem foi? como é que você chegou? vamos lá na escola tem gente, tem pai que não vai na escola saber se o filho está indo à escola e o filho está lá está drogando, está fazendo várias coisas então gente, vamos cuidar da cidade de Mães Unidas e tentar ajudar o poder público sim eu digo isso porque para mim hoje o prefeito é ele amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro mas a gente tem que amar a nossa cidade muito obrigada à CIA Associação Comercial de Cabo Frio agradece essa parceria junto com a CIP Associação da Rua dos Biquínis e essa é só a primeira de muitas que vão vir por aí isso é só o começo muito obrigada Aplausos